Ainda agora o Instituto Liberal lá do Brasil disse que eu cometi um erro sem querer quando eu denunciei que o trigo dos americanos subsidiado vai chegar mais barato no Norte e Nordeste brasileiro do que o trigo produzido no Sul do Brasil. Aí disse, ó, o Ciro sem querer se enganou e mostrou a virtude do liberalismo. Não, ele não me enganei não. É que o trigo do Rio Grande do Sul o Nordeste paga com real e o trigo dos americanos a gente paga com dólar que não tem. E essa é a grande questão, além da questão do emprego, que é uma coisa assim que dramatizou-se no mundo e no Brasil, muito precocemente também se dramatizou. Fecha parênteses, voltemos.